A tentativa de sair do desconforto, perpetua o desconforto. É na respiração, na expiração profunda, a sua atenção naquilo que você quer, tirando a atenção daquilo que você não quer. Se entregando a este momento profundo. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a filha do amor. Eu sou o filho do amor. Eu sou a filha do amor. Eu sou o filho do amor. Quando aceito existir, eu sinto abraço de todo o universo. Eu me ilumino de imensidão. Eu me ilumino de amor. Eu me ilumino de imensidão. Eu me ilumino de imensidão. No silêncio do meu ser, neste mistério divino de amor. Eu me ilumino de imensidão. Eu me ilumino de imensidão. Eu me ilumino de imensidão. Amém.